Olá, tudo bem? Sabia que agora você pode fazer o seu mapa astral? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou nessa imagem aí, o link do mapa astral, você vai entrar lá, vai fazer o seu pagamento e nós entraremos em contato com você, para você estar criando o seu mapa astral e saber tudo da sua vida, todas as informações, passado, presente, futuro e até mesmo vidas passadas. Clica aí e vem fazer o seu mapa. Mestre José, em previsões, comenta a morte, o falecimento do assassino Guilherme de Padua, faz previsões para o Bolsonaro, inclusive revela aí a carta da morte e muito mais. Eu vou rodar o vídeo do Mestre José, deixar o canal dele aí na descrição para vocês se inscreverem e roda. Pessoas pela pandemia, eu não vi vocês ficarem lutando pelo Brasil, não vi mesmo. Então vamos orar pelo Brasil, que isso aí é uma onda de espírito maus, que está pairando, sabe, em frente aos quartéis. E Xandão já entrou em cena, mandou prender e multar. Multar a partir de 10 mil reais. Tem gente ali que não ganha 3 mil por mês. A maioria são gente desocupada. Como é que vai pagar uma multa de 10 mil reais? Canal do Valdeir, bom dia, amigo. É, vamos abrir as cartas do Tarot sobre essa morte estranha, né? 53 anos, o homem tem um infarto fulminante, uma morte estranha mesmo, né, Brasil? Será que foi um sacrifício o que fizeram com ele? Será que foi um sacrifício? Senta o dedo no like aí. Então são assuntos que nós vamos abordar aqui. Que Deus proteja a semana do presidente Lula, né? Você que está chegando agora, você sabe que o nosso encontro oficial é 11h45, meio-dia, eu estou ao vivo. Semana do Bolsonaro. Meu Deus, olha isso aqui, gente. A carta da morte. Mas eu estou falando aqui do governo dele, tá? Não é morte física dele. Olha, realmente acaba de vez. Afunda de vez. Olha a inveja dele, ó. Olha a raiva dele com o Lula. Isso aqui é a carta da raposa. Da falsidade, ó. Do ódio, tá vendo? Senta o dedo no like aí, Brasil. É de graça, pô. Olha, quem é o rei? Hoje é o Bolsonaro. Ele ainda é o presidente até 31 de dezembro. Senta o dedo no like aí, tá? Ele é o presidente até 31 de dezembro. E não tem compromisso oficial hoje, tá? Aliás, desde que derrotado, Bolsonaro não tem aparecido, não tem discursado, não tem inaugurado obras. Não tem inaugurado formatura de cadetes. Ele não tem feito grandes aparições em público. Desde então, Lula expô a nudez dele, né? Ele não tem aparecido. Ele não tem aparecido. Essa é a grande verdade. E ontem, tá correndo um vídeo na internet? Tá correndo um vídeo na internet? É, o pessoal aqui tá revoltado com esses protestos. É coisa realmente chocante, né? Olha, Bolsonaro tem dois caminhos a seguir. Encarar os processos, a justiça. Olha a rainha. Vou tentar uma fuga pra fora do Brasil. Mas qual o país sério que quer o Bolsonaro? Qual o país sério que quer o Bolsonaro? O país sério não quer Jair Bolsonaro, gente. Olha o urso, ó. O inimigo no caminho dele, tá vendo? Os amigos, aliados, que beijavam a mão dele. Hoje se ajoelham aos pés de Lula. E aqui ele secando, ó. Tá vendo? É uma semana que vocês vão ver. Hoje é segunda-feira. É segunda, né? Dia sete, ó. Vocês vão ver que de hoje até sexta-feira o quanto ele vai diminuir, sucumbir. Notícia. Olha, notícia bomba com o Bolsonaro. Só se for notícia judiciária. Só se for notícia ruim. Pra ele aparecer no grande noticiário. Que nem os jornais sérios querem falar de Bolsonaro. Gente, alguém me mandou ontem. Eu confesso que eu não vi direito. Um vídeo, o Bolsonaro chamando esses atos aí de atos criminosos. Quem diria, hein? Eu não sei se é verdade. Não sei se não é uma fake news, uma montagem. Mas eles chamando esses vândalos que estão em frente aos quartéis de vagabundo criminoso. De terrorista. Alguém viu esse vídeo? Alguém pegou lá do Kauai e me mandou. Mas, eu não sei se é verdade aquilo. Eu não sei se é verdade. Alguém pegou lá no Kauai e me mandou. Bolsonaro chama apoiadores de terroristas e criminosos. Vindo de Bolsonaro é até estranho, né? Vindo de Bolsonaro é até estranho. Muito obrigado pela participação de vocês. Parabéns para os aniversariantes do dia, né? Nós vamos orar aqui, daqui a pouco, por todos os aniversariantes do dia e da semana, tá, Brasil? Se alguém está fazendo aniversário aí na tua família. Inês Mariga, de Palmito, Santa Catarina. Um abraço. Inês Mariga, de Palmito, Santa Catarina. A Inês Mariga conhece o meu trabalho há um bom tempo já. Então, ela sabe que aqui não tem Kauai nem camuflagem. Olha aqui, pessoal. Eva, obrigado, Eva. Diz que gosta muito de assistir o nosso programa. Muito obrigado, Eva. Senta o dedo no like aí. Olha aqui, ó. Presta atenção. Tá vendo? Então, a situação complica para Jair Bolsonaro. Olha a espada de três poderes. Uma espada de três poderes, estão vendo? E aqui o quê? A grande cobra. Tá? A grande serpente. Vamos ver a semana do Lula também. Como vai ser a semana do Lula em Brasília. Lula está chegando em Brasília. E você que não sabe ainda, morreu o pastor Guilherme de Padra. Assassino da atriz Daniela Pérez, né? O assassino da atriz Daniela Pérez. Que ficou preso durante muitos anos. Pagou pela sua pena aqui na lei dos homens. E agora está prestando conta no mundo espiritual, né? Morreu de infarto ontem à noite. Primeiro tarô para o Luiz Inácio. Olha o cerco. Lula vai encontrar um país destruído, gente. Eu tenho falado. Se inscreve aqui no canal para a gente fazer uma base de apoio e espiritualidade ao Lula. Está vendo? A torre, ó. Ó. Lula vai pegar um país em frangalho. Totalmente arruinado. Está vendo? Gente, eu não sei se teve entrevista da Janja ontem no Fantástico. Muita gente falou que ela ia estar no Fantástico. Eu não vi, tá? Confesso para vocês que eu não vi. Tá? Mas a semana do Lula é uma semana. Ele chega fazendo uma semana de alianças, né? Inclusive eu apareço aqui, ó. Está vendo? Então eu já entendo que eu tenho que orar muito por ele essa semana. Quando eu digo eu, nós aqui do canal. Quem está entendendo? Curte a live aí. Vamos orar pelo presidente. Porque, ó. Olha o casamento dele. Está vendo? Ele com a Janja. Vamos estar dando cobertura espiritual. E aqui, ó, gente. A mulher ao lado de um caixão. Tá? Mestre José. E o homem? Mestre José, a morte do Lula? Não, pessoal. É a morte de muitos problemas, tá? Eles chegam em Brasília matando muitos problemas. Resistência, né? O que eu quero lembrar a vocês é que Bolsonaro elegeu, elegeu aí o Chupetinha, elegeu aí muita gente ruim, como Damares Alves, como Damares Alves, ele elegeu muita gente ruim, o Jair Bolsonaro. Senta o dedo no like aí. Se você é novo aqui, se você é novo aqui, vem pra cá, no botãozão vermelho, se inscreve aí. Então nós precisamos, tá? Fazer uma corrente de oração pelo Lula. Os criminosos nazi-fascistas não estão orando, entre aspas, pelo Brasil? Vamos orar pelo Lula. Porque o Lula, ele nos representa, gente. Ele é a esperança. Não é só do nordestino, não. Eu moro no sul do Brasil. E aqui tem gente pedindo esmola. Aqui tem gente pedindo esmola. Aqui tem gente que recebe auxílio Brasil. Estão entendendo? Sim ou não? Não sei por que você ainda não apertou no like, com todo respeito, né? É de graça. Não sei por que você ainda não deixou o seu like, com todo respeito. Você diz que votou em Lula, que é apoiador do Lula, que gosta do nosso trabalho. Sei não. Menos da metade das pessoas curtiram a live. Menos da metade das pessoas levaram o dedo no like. Então, a gente precisa fazer uma base sólida, forte, né? Rogério Batista, mais um acerto. Pau, dá o senhor a avisa. Ah, eu avisei, hein? Eu avisei, ó. Eu nem lembrava, tá vendo? Rogério Batista, nosso ADM, diz. Mais um acerto. Guilherme de Pau, dá o senhor avisado. Ah, eu tinha avisado, gente. Olha aí, por isso que é bom ter seguidor fiel no canal. Estão entendendo agora? Por que que eu insisto e vocês não gostam? Pra vocês curtirem, pra vocês se inscreverem. Eu não lembrava. Todo dia eu faço previsão. Todo dia eu trago previsões pra vocês. Mas aqui tem alguém que lembrava. Não deixa passar batido, né? Então, olha. Obrigado, Rogério Batista. Eu confesso que eu não lembrava. Tá? José Aldo diz aqui. O senhor avisou mesmo. Bom dia a todos que estão chegando. Então, vamos orar pela nossa nação. Porque... Porque esses falsos patriotas que estão aí, orando, rolando no chão, eles estão orando é pelo Bolsonaro. Eles estão orando é pra que haja nova eleição. Então, entenderam? Nós vamos orar pro candidato eleito ao tomar posse, que Deus dê a ele sabedoria pra governar o Brasil. Vai curtindo, vai comentando aí, pessoal. Vai curtindo, vai comentando aí. Meu Deus do céu. Eu tô em choque, Rogério. Rogério tá dizendo aqui que eu falei que ele iria aparecer morto. Tá aqui Rogério Batista. E ele acompanha o nosso trabalho há muito tempo. Ana Júlia, bispo dos santos. Obrigado quem já deixou o like. Tá deixando bem claro que eu vou responder pergunta na próxima live, tá? Tá aí, pessoal. Pra quem duvida, né? Pra quem duvida do nosso trabalho. Mais uma pessoa, Quitéria. Quitéria Corrêa dizendo, foi sim, mestre. Eu lembro que o senhor... Gente, é mais de três testemunhas. Então, esse pessoal não tá mentindo. Esse pessoal não tá mentindo. A Bíblia diz que aquilo que é confirmado pela boca de três testemunhas é verdade. Olha, Regina Barbosa, é verdade, mas eu aceito. Já a quinta pessoa confirmando, e eu confesso que eu não lembrava. A sexta pessoa, Fátima Gouveia, foi verdade. Quando o senhor falou, eu pensei que ele ia ser assassinado. Giane Mare, também dizendo. Meu Deus, né? Glórias a Deus, né? Pelo dom que ele me deu, né, pessoal? Glórias a Deus, pelo dom que ele me deu. Não é glória a Deus pela morte. Eu não desejo nem a morte de Bolsonaro, gente. que deixando bem claro aqui pra vocês, eu não desejo nem a morte de Bolsonaro. Olha que o Bolsonaro trabalhou o tempo todo pra que mais gente morresse na pandemia, ele... as atitudes dele foi de um moleque, mas ele é eleito presidente do Brasil até 31 de dezembro. Eu desejo, sim, que ele vá pra Bangu 8. Eu desejo, sim, que ele se encontre com a justiça. Mas morte do Bolsonaro, não, gente. Ele é um pai, é um avô, é um marido, então eu não desejo a morte de ser humano. até pelo meu tipo de trabalho, né, que é um trabalho de luz, é um trabalho de luz, de energia positiva, um trabalho do bem. Eu não posso aqui estar desejando a morte de ninguém. De uma mesma fonte, não sai água doce, nem água salgada. Agora eu não posso dizer que ele é o melhor presidente como, na verdade, é o pior. E a prova é que é o pior que ele está, que ele está derrotado. Ele está curtindo a paisagem do palácio. Quem está me entendendo, senta o dedo no like aí. Ele está curtindo a paisagem do palácio. É isso que o Bolsonaro está fazendo. É os últimos dias dele, menos de dois meses pra ele estar ali. menos de dois meses pra ele estar ali. Então ele está curtindo. É a a mordomia palaciana, né? Ele pode ver, ele não tem ido ao cercadinho, aos fanáticos. Ele não tem visitado o gado no cercadinho. Vamos chegar a 500 likes aí. Ele não tem chegado. Ele não tem ido. Então orem por mim pra Deus me dar saúde, pra Deus me dar mais espiritualidade. Tá, gente? Orem por mim. Me ajudem em oração. Me ajudem em oração. Lula chega a Brasília na transição. Lula chega a Brasília na transição. Flor de Lis no noticiário. General Heleno, que é o Mohá do Rimei, está também vivendo os últimos dias de glória dele. Bom, amigos, deixa a opinião de vocês nos comentários, deixa muito like, inscreva-se nesse canal, inscreva-se lá no canal do Mestre José também. Forte abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Você conhece o trabalho do vidente Rodrigo Tudor? Empresário, espiritualista, vidente, clarividente, com mais de 25 anos de carreira, Rodrigo Tudor também está no YouTube. O canal dele está aqui na descrição. O contato do vidente está aparecendo aí na tela para você que quiser agendar uma consulta ou até mesmo uma limpeza espiritual para se livrar das cargas negativas. Rodrigo Tudor tem mais de 25 anos de carreira. É conhecido nacionalmente e internacionalmente, inclusive já foi citado no Guinness Book, o livro dos recordes. Vidente Rodrigo Tudor, um dos maiores nomes do misticismo brasileiro. Faça já a sua consulta. a sua consulta. Tchau.